Essa nova abertura tinha que ser uma interlotada de referências porque ela foi muito bem pensada em cada visual, em cada frame que aparece do começo ao fim, então o intuito desse vídeo é mencionar essas referências e tentar dar uma explicação por detrás dela. Se inscreve aí, curte aí por favor e vamos lá. A opening começa fazendo uma referência a um quadro baseado no livro A Divina Comédia. Esse livro é uma poesia épica, ou seja, ele fala sobre heroísmo e aventura. Ele basicamente conta a história do Dante que ele está viajando pelo mundo dos mortos para encontrar uma mulher. Ele passa pelo inferno, vai pelo purgatório até chegar aos céus. Esse livro é uma poesia, então ele é contado por contos. No conto número 22, No Inferno, é contada uma história ali sobre o Dante e o Virgílio. Eles estavam passando pelo inferno quando eles viram um pecador sendo torturado por demônios. Durante o momento de distração dos demônios, esse pecador conseguiu fugir e ele pulou em um líquido muito quente onde os demônios não conseguiam entrar. Porém, mesmo o pecador tendo escapado da tortura dos demônios, ele não conseguiu escapar da tortura do inferno e ele acabou sendo queimado naquela água quente que ele mesmo entrou. Baseado nesse conto, o Dante Alighieri, um pintor chamado Gustavo Doré, não sei a pronúncia, ele pintou esse quadro aí que está na tela, que está na opening Shenzhou Man. E o que isso tem a ver com Shenzhou Man? O Denji conseguiu derrotar aquele Yakuza no episódio 1. Então, ele conseguiu escapar daquela tortura que ele estava tendo ali naquele galpão, ao mesmo tempo que ele também escapou daquelas livras eternas que ele estava tendo do pai dele. Só que ele acabou de entrar naquele líquido quente quando ele encontrou aquela mulher de cabelo vermelho. Agora ele vai ter pão com geleia para comer, que é o que ele queria, mas a troco do quê? A tortura na vida dele vai continuar de uma forma diferente. Não é a primeira vez que tem um quadro do Gustavo Doré nessa história. No mangá tem uma referência a um quadro chamado Satanás Desce na Terra, que é desse seu pintor também. E são quadros diferentes, se você estiver na dúvida aí, são quadros diferentes, mas eles se complementam na ideia, beleza? Depois disso começaram aquelas referências aos filmes. Não sei se você sabe, mas o autor do Chen Salman, Tatsuki Fujimoto, ele gosta muito de cinemas e de filmes estrangeiros. Então, teve até uma revista no Japão que postou todos os filmes, séries e animes que o Fujimoto mencionou ter assistido. E nessa lista tem a maioria dos filmes que aparecem nessa opening como referência. Eu vou botar a lista na descrição dos filmes que ele mencionou, beleza? As referências são momentos de algum desses filmes. Eu não sei se tem algo mais interpretativo, porque eu não assisti todos esses filmes, mas existem alguns adendos. No primeiro filme que aparece, Cães de Aluguel, o olhar da Makima muda completamente quando ela está olhando para o lado do Aki e da Power e muda o olhar para o lado do Denji. Eu não sei se tem uma referência aqui ao filme diretamente, mas eu sei que tem referência a Chen Salman. Esse olhar sombrio vindo dela para com o Denji, um pequeno easter egg. Quando aparece o filme do Ataque dos Tomates Assassinos, eles colocaram um pôster ali do Demônio Tomate que aparece no episódio 1 de Chen Salman, que obviamente não tem no filme original. Os demais filmes eu não vi nada de diferente a não ser a referência propriamente dita. Porém, se você contar quantos filmes apareceram nessa primeira sequência, foram exatamente 10 filmes antes daquela cena de todo mundo no cinema. Eu não vou dar o contexto aqui, mas em Chen Salman vai ter uma cena no cinema e a personagem Makima vai assistir exatamente 10 filmes. E desses 10 filmes, ela disse que ela gostou de apenas 1. Então esse virou um padrão. Dentre 10 filmes, a Makima gosta de 1. Toda essa opening é focada mais do que na Makima. Então eu acho justo aqui pensar desses 10 filmes qual filme que a Makima também gostou. Porque no final, a gente vê que ela está ali no cinema assistindo teoricamente esses filmes da opening. Na minha opinião, ela gostou de Kanjilogel, primeiro por causa do nome Kanjilogel, talvez faça mais sentido depois se você não leu o mangá. E segundo porque essa foi a única referência propriamente dita que ela participou e que ela teve um destaque especial. Então eu acho que foi por causa disso. Se você acha que é outro filme, deixe aí nos comentários. Além desses 10 filmes, também no cinema existem 10 personagens, depois chega a Power. Mas dentre esses 10, eu não sei se cada um prefere um filme diferente também, igual a Makima. Mas, mais uma curiosidade dessa cena é que no storyboard original existem 11 personagens nessa cena. Mas eles tiraram um, eles tiraram um personagem chamado Violência. E eu não acho que foi à toa, porque Violência a gente não sabe quem ele é no próprio mangá. Porque ele usa uma máscara e mesmo quando ele tira, você não reconhece ele 100%. Porém, um personagem não pode estar em dois corpos diferentes na mesma cena. Então eu acho que isso foi um pequeno easter egg para mostrar que o Violência já estava ali naquela cena. Eles sabem que o storyboard vai vir à venda normalmente, então eu acho que isso foi realmente um pequeno easter egg. Não vou dar spoiler aqui, só fica essa menção. Depois disso tem mais duas referências a dois filmes e a gente vê a Makima andando com o dente como se fosse um cachorro, como se fosse um cão. Isso é relevante. Depois disso a gente tem uma cena do dente que começam a nascer plantas carnívoras nele. Que é aquele tipo mais comum de planta carnívora, que é o tipo jaula. Ela fica aberta, ela tem um formato de armadilha, né? E ela tem tipo um nectar, que é algo que atrai suas presas. Quando a presa vai em busca desse nectar já é tarde demais, porque a armadilha se fecha, a pessoa fica presa lá dentro e todos os nutrientes são tirados aos poucos desse inseto que está lá dentro. Não por acaso também, ainda nessa mesma cena aparecem alguns fungos no denji. E esses fungos são muito específicos, eles conseguem parasitar alguns insetos e eles transformam eles em zumbis e controlam o comportamento e o cérebro desses insetos. E isso faz uma ligação direta na própria abertura, né? Porque na cena seguinte a gente já vê o denji agindo como um zumbi, andando com as mãos pra frente assim, indo em direção a makima. Eu acho muito importante ressaltar aqui que nessa cena que o denji está indo com as mãos pra frente igual a um zumbi, a makima não está olhando pro olho do denji, ela está olhando pro peito do denji. E o que tem no peito do denji, você já viu no final do episódio 1. Ainda nessa cena do zumbi e do denji, tem uma formiga na mão dele. Aqui eu acho que eu posso estar dando uma viajada, mas é uma formiga solitária. As formigas normalmente elas são conhecidas por andar em conjunto, então quando acontecem casos como esse, casos que formigas são isoladas, elas acabam sendo mortas por não conseguir se adaptar em outra colônia. Mas existe a exceção da exceção das formigas em que algumas colônias acabam assentando uma formiga única, só que elas acabam sendo completamente submissas a outra colônia. E é exatamente o que aconteceu com o denji no final do episódio 1, por isso que eu não acho que ela é uma combinação tão longe assim, porque a makima deu duas opções pra ele, ou ele morria ou ele ficava submisso a ela. Na cabeça do denji, ainda ali naquela cena onde o denji tá deitado no colo da makima, tem uma vespa esmeralda. Eu até pensei que era uma formiga também, mas não é. Essa espécie de vespa é muito específica também, porque ela normalmente ataca baratas, fazendo com que as baratas não consigam mais se defender e reagir a qualquer coisa. Pra finalizar essa sequência aí de animais, a makima dá um caramujo pro denji comer, um caramujo muito específico também. Essa é outra espécie parasitária em que transforma o hospedeiro em um zumbi. O que toda essa sequência de animais quer dizer? Pegando como base o conto do Dante Alighieri, que diz que o denji vai viver uma nova tortura, através da nova oportunidade que a makima vai estar dando pra ele. A planta carnívora vai se abrir, uma jaula vai se abrir, o denji vai entrar, ele vai ficar preso, ele vai perder todos os nutrientes aos poucos, seja esses nutrientes algo físico ou mental. Ele vai ficar completamente à mercê da makima e quando ele perceber, já vai ser tarde demais, porque ele não vai ter capacidade de se defender e nem reagir, porque todo o corpo dele já vai estar zombificado e controlado pela makima. Makima é essa que só tem olhos pro peito do denji. Essa sequência na opening, ela é muito rápida, mas ela tem muitos detalhes, como eu tô falando aqui há bastante tempo desse detalhe. Só que enquanto tá rolando essa cena, a opening tá falando, a música tá falando exatamente a mesma coisa. Exatamente nessa parte da opening, a música, ela tá falando, eu quero usar essa mão pra segurar o que há dentro do seu peito. Então, a música já te explicou tudo. Antes do refrão, tem mais uma referência, dessa vez é um jogador sul-coreano, que quando ele faz gol, ele comemora fazendo tipo uma câmera. Segundo ele mesmo, seria uma câmera, e ele faz isso porque quando ele faz um gol, ele entende que aquilo é uma boa memória, que é uma boa lembrança pra ser guardada. Então, ele não quer esquecer daquele momento, aquele momento é especial. E a makima, ela tá fazendo essa câmera pro Chen Salman, então ela acha que ele é uma boa lembrança. Ela não quer esquecer dele, ela quer guardar aquele momento, porque pra ela é um momento bom, Chen Salman, beleza? Não vou dar mais spoiler. E aí, depois com o refrão, começa uma cena de ação com o denji, com o Aki e com a power. Só que essa cena de ação, ela não tem no mangá, né? Esse demônio que eles estão lutando, não sabemos, é algo original. Mas é um demônio que usa correntes e consegue fazer uma auréola ali, não importa como. Só existe um personagem na história que consegue fazer uma auréola e usar correntes ao mesmo tempo. Só o visual que tá diferente. Eu acho que essa luta da opening é uma luta hipotética contra o demônio controle. Hipotética porque aquela luta, quando acontecer, ela não vai ser com aqueles três personagens juntos, e o demônio do controle não tem aquele visual. Eu acho que essa parte da opening é aquela mesma pegada da opening de Jujutsu Kaisen, com aquele personagem lá que tá usando a roupa Jujutsu, mas no final das contas, ele não chega a entrar na escola Jujutsu. Eu acho que é essa mesma vibe. Eu acho que realmente é o controle, porque no final o denji, ele tá cozinhando também. Alguns frames ali, ele aparece cozinhando logo quando aparece o controle. Não tô querendo dar spoiler aqui, mas eu acho que se você leu o mangá, você entendeu, beleza? E fora isso, tem mais algumas referências ao nome Chainsaw Man, né? A sigla Chainsaw Man é CSM, que quando acontece alguns buracos ali durante a luta, se você der zoom ali, dá pra ver que é a sigla de Chainsaw Man. Tem mais algumas referências, né? Tem referência a Evangelion, tem referência ao clube da luta, o filme Clube da Luta, e ao mangá Luke Eric, que é o próprio mangá do Tatsuko Fujimoto, só que eles colocaram ali um painel específico, né? Que a gente vê a Power com aquela explosão, é um painel clássico ali do Fujimoto em outro mangá dele. E algumas pessoas falando aqui no final tem uma referência ao Mickey Mouse ali dançando, mas essa referência aí não me desceu tanto, só tô falando aqui por desencargo de consciência, se você acha que é o Mickey Mouse, tudo bem, mas ficou meio estranho, não sei. Muita gente tá passando essa informação, mas eu não tenho tanta convicção, beleza? Se você acha que é, beleza. E pra finalizar, mas não menos importante, tem uma referência muito bem representativa da história de Chainsaw Man nessa abertura, que é esse painel aqui que eu gostei bastante. Ela tá fazendo referência àquelas charges que normalmente aparecem em livros, né? Sobre desigualdade, equidade e igualdade. Normalmente você viu isso em livros, mas se você não viu, tudo bem. Eu acho que a imagem disso por si só, né? Quando você conquista a equidade, todos ali estão no mesmo nível, não importa as diferenças entre vocês. E quando isso acontece, coloca os efeitos de igualdade e equidade juntos, né? Tratando igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de cada desigualdade. Mas isso é quase uma utopia. Nós vivemos uma desigualdade e em Chainsaw Man isso não é diferente. Essa imagem da Oprah não tá fazendo referência aos quadros falando sobre desigualdade. Na parte mais baixa da sociedade, você tem aqueles que são mais inocentes, o Danger e a Power. São os que têm menos consciência em relação ao mundo, por isso eles são mais felizes, né? Eles são aqueles chamados de idiotas, aqueles que olham pro próprio umbigo e não se importam com o ao redor. No meio ali você tem um Aki, que através dos problemas pessoais dele, ele conseguiu ter uma maior noção dos problemas sociais ao redor. Mas no caso dele específico, você percebe que ele subiu através da neve e que ele também tem neve no cabelo. Neve é uma coisa importante nessa história dele, mas você percebe que ele ainda tá apegado ao passado? Por mais que ele tenha conhecido a realidade nua e crua, ele apenas entrou no sistema social. Ele não fez nada pra mudar. Ele falou, a realidade é essa? Então vamos encarar. Isso é o que acontece com as pessoas normalmente na sociedade normal, né? Encaram o problema. Mas aí que vem um porém da charge, né? O que que tá acima da sociedade? O que que a Maquina tá enxergando? O que eu acho que é um ponto interessante de discussão, principalmente porque tem história dos personagens. Se você pudesse ver o rosto desses personagens, qual é a expressão do site que eles estariam fazendo? Tipo, porque eles estão de costas propositalmente e a Maquina chegou lá no altão. Ela tá vendo toda aquela escuridão que ele breu. Só que como que seria a reação dela? Ela tá sorrindo? Ela tá triste? Ela tá indiferente? Depois de todo esse caminho que ela percorreu? Muito comum nessas charges, o mais alto ele tá em cima de livros. Só que a gente é em São Mendes, os livros também são muito importantes. Tem uma biblioteca muito grande, com muito conhecimento lá. Halloween que eu diga, né? Se inscreve e curte aí, por favor. Era isso que eu tinha pra falar. E se faltou alguma referência, você pode comentar nos comentários. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas no final dos contos eu acho que vai valer a pena, beleza? Se inscreve aí, curte aí e até a próxima.